salve salve pessoal boa noite a todos boa noite a todas estamos daqui a pouquinho começando aqui mais uma live hoje com meu querido amigo Jorge Trevisol que já já vai estar chegando aqui para a gente bater um papo sobre espiritualidade tô vendo já bastante cheio chegando por aqui que alegria sejam bem-vindos sejam bem-vindas não esqueçam de ao longo da nossa live e trazerem as suas questões suas perguntas seus comentários se você quiser aí também mandar essa live para alguns colegas alguns amigos amigas familiares você pode clicar nesse aviãozinho que tem aqui embaixo e mandar para aqueles que estão precisando boa noite Andréia Fábio Roberta Viva e nós estamos esperando o Jorge chegar aí assim que o Jorge chegar nós já começamos aqui o nosso papo Jorge se você tiver aí você pode por favor se manifestar também já fazer aí o seu pedido de entrada para a gente também daqui a pouquinho já começar nossa live já tô vendo Jorge por aqui maravilha Jorge que esteve conosco aqui né em diversos congressos internacionais de felicidade e Jorge você pode solicitar de participar aqui quero ver se eu consigo te chamar muito bem Jorge Jorge deve ter aparecido um convite para você na tela opa olha só já tô aí já estamos aí salve Jorge já tudo bem salve tudo como é que você está como é que estão as coisas por aí vamos seguindo vamos seguindo vamos seguindo é mas tudo bem graças a Deus tô vendo aqui a Valdirene com a gente também Jorge bastante gente bacana aqui mandando um abraço alegria faz tempo né Jorge nossa última live aqui já faz um tempo é eu acho que faz né transcorremos recentemente aí né com a nossa última jornada da cura que foi super bacana encerramos no sábado com grande grupo em breve nós vamos começar a nossa nova jornada espiritualidade nova para uma nova humanidade e a gente vai então hoje bater um papo aqui sobre espiritualidade você que está nos ouvindo pode deixar suas perguntas aqui sobre o tema e a gente vai seguindo né Jorge é vamos e vamos passo por passo vamos horizonte por horizonte é cada vez mais a aurora tá se tornando mais mais clara embora o sol não tenha nascido ainda dessa nova época mas mas não estamos mais na noite escura estamos pelo menos no arrebol de uma nova época né e é isso também que faz com que nessa tarde nós nos encontremos para conversar sobre essas coisas que dizem respeito à espiritualidade esse novo tempo para uma nova humanidade enfim perfeito se você que está aqui nos acompanhando participou de uma das jornadas conosco você pode também se manifestar contar aqui no chat como é que foi e se você quiser já saber sobre essa nova jornada está aqui também fixada nos comentários Jorge você está falando aqui né sobre esse novo momento sobre uma nova humanidade sobre essa chegada dessa nova aurora para onde é que nós estamos indo Jorge afinal pois é exatamente para onde nós estamos indo não sabemos bem assim agora é certo que nós estamos avançando assim como as ondas do mar elas não sabem bem para onde elas vão terminar e de que jeito mas elas estão no balanço do mar e é assim que nós estamos de certo modo sabemos que vamos indo cada vez mais para a terra firme depois de muita turbulência de muita tempestade e nós estamos indo para a terra firme na beira do mar que não sabemos bem que tipo de realidade vamos encontrar lá mas uma coisa é certa nós estamos vindo de uma jornada de muito movimento né muitos sentimentos muitas experiências muitas ondulações da consciência e que agora também vai gerar uma nova prática uma nova sensação um novo sentir e particularmente uma nova postura digamos assim consciencial diante do que virá agora como será isso? só caminhando e isso ainda nós não estamos fazendo porque ainda não pisamos nessa terra nessa terra nova não entramos ainda na terra prometida depois de 40 anos de deserto né depois de um tempo de deserto não entramos na terra prometida ainda mas já podemos avistar de longe o horizonte dessa terra prometida e gosto muito de pensar nisso né tem aquela música da Kelly Smith que diz assim de certo modo eu de certa forma eu já vejo um amanhecer eu já percebo um amanhecer que bom é um novo momento realmente e aí com isso também já percebemos né Jorge o que é que vem se delineando pra esse novo tempo que vem chegando o que você pode nos contar e um pouco mais sobre isso então olha só eu já falei esses dias pra algumas pessoas sobre isso inclusive eu falei também que a Inês e eu estamos até organizando o retiro em janeiro aqui no Olox com o tema dentro disso que eu vou falar agora eu aos 20 anos atrás eu tenho lido um livro que escolhi a boca a minha vida de James Redfield que se chama Profecia Celestina e aquilo assim como me encantou extremamente aquilo dentro de mim explodiu com um monte de coisas e foi uma das coisas mais milagrosas que eu posso dizer que tem acontecido dentro de mim a partir desse livro aonde é um romance quem não leu ainda vale a pena lê-lo e lá é uma espécie de James Redfield nesse romance ele encontra um pergaminho no Peru e dentro desse pergaminho tem uma uma série de dicas espirituais que é uma profecia profecia você sabe que é algo que ainda não se realizou mas que normalmente o profeta vislumbra bem antes assim como os profetas na tradição judaica perceberam que viria uma grande luz na figura de Yeshua de Nazaré muito tempo antes e depois isso aconteceu essa nova essa nova consciência na humanidade na profecia celestina tem a a ideia de um novo tempo e a impressão que eu tenho inclusive conversando com algumas pessoas sobre isso é que esse tempo está chegando um tempo de uma nova espiritualidade que é a expressão e a geração também de uma nova humanidade que inclusive gera uma nova realidade não a partir da matéria mas a partir da energia e da luminosidade e que faz com que todas as experiências de poder criadas pelo ego de um paradigma antigo que se ancorava sobre um sistema extremamente mental e de separação vai ceder lugar não mais a luta não mais a diversidade de ciências e religiões não mais a diversidade inclusive de mundos mas uma um alargamento de tudo de forma que tudo cabe em tudo e esse todo é o tudo distribuído em cada espaço da realidade em cada situação embora com suas características e com sua identificação participaremos da mesma da mesma dança do mesmo movimento e e a a dinâmica dessa espiritualidade cósmica será justamente a o movimento de sincronicidade entre entre tudo que há e o verdadeiro ser espiritual humano a consciência espiritual vai ser aquela que vai ser capaz de viver perceber e particularmente manter essa rede de sincronicidade onde ela estiver se existe uma se existe uma tensão antigamente de luta para dar conta da vida essa tensão agora não é mais de luta mas ela é de atenção para que tudo esteja em conexão para que eu possa perceber tudo isso em conexão e aí aonde eu estiver em vez de lutar contra alguma coisa eu vou perceber o que ali tem para poder perceber que energia isso está gerando e como eu me coloco diante disso eu mudo aquilo que está ali porque é essa nova humanidade que antes era centrada na mente agora começa a estar cada vez mais centrada no coração e na consciência que gera um movimento extremamente amoroso e ao mesmo tempo objetivo porque ele é menos ilusório bem menos ilusório muito mais realístico e quando isso acontece inclusive nós mudamos extremamente naquilo que é fundamental de cada um de nós então eu uma vez eu sonhava com isso sabe fiquei encantado com isso ao mesmo tempo percebi que algumas pessoas tinham isso principalmente esse mundo esotérico assim tinha muito isso mas agora não vai mais se restringir algumas pessoas e alguns mundos esotéricos isso agora vai começar a ser uma forma de existir da humanidade eu penso claro que nem todos muita gente vai ficar nessa dança lá na periferia ainda porque tem muito caminho a andar pela sua cultura pela sua trajetória como ser humano pelo seu karma familiar enfim por todas as coisas que podem acontecer com cada um dos indivíduos mas na medida em que nós começamos a enxergar com esses outros olhos a realidade nós vamos perceber que haverá uma nova humanidade que se relacionará não a nível não a nível econômico social e administrativo de uma humanidade que é centrada sobre o poder mas de uma humanidade que começa a ficar centrada sobre o amor que abraça todos e transforma inclusive a tudo que há e a todos os que fazem parte desse grande abraço incrível Jorge incrível eu estou te ouvindo aqui estou pensando em algumas coisas mas eu quero antes mencionar aqui a Neide que está nos acompanhando participou conosco das jornadas deixou uma mensagem aqui participei das outras irei participar dessa também sou muito grata por ter os ensinamentos de vocês dois sou grande fã obrigado Neide vamos seguir juntos seguindo em frente quem mais aparecendo aqui a Sandra também mandando um abraço estamos falando do livro Profecia Celestina que o Jorge mencionou Ilda também está conosco a jornada é uma viagem para dentro de nós mesmos nos traz muito conhecimento nos dá uma visão de onde estamos e para onde queremos ir amei obrigado Ilda que maravilha bastante gente aqui também te mandando um abraço Fábio também comentando que a jornada é demais Ale chegando aqui também que participou conosco que beleza gente que maravilha Jorge está falando aqui então sobre as sincronicidades essas aparentes coincidências que como sabemos não são meras e simples coincidências até porque coincidências não existem elas têm motivos por trás dos seus acontecimentos quando nós estamos realmente atentos e o que quer dizer realmente atentos quando nós estamos presentes quando nós estamos conscientes daquilo que nós estamos vivendo para onde nós estamos indo nós somos capazes de captar essas mensagens entendendo como o Jorge está falando aqui que o universo de certa forma funciona por intenção aquilo que nós intencionamos nós acabamos manifestando isso nós poderíamos puxar aqui né Jorge toda uma linha de conhecimentos esotéricos para falar sobre isso mas também hoje a ciência apalpa bastante já dessa área em diversas linhas de estudo e aí Jorge eu queria te perguntar então como é que nós fazemos para realmente acessar de maneira consciente essa nova ordem porque eu acredito que todos conseguem aqui todos que estamos acompanhando conseguem pelo menos ter um exemplo na sua vida daquilo que aparentemente foi uma coincidência mas acabou sendo lido como um sinal e que acabou levando por um determinado caminho a sua jornada muitas vezes até um caminho diferente daquele que vinha sendo construído então eu quero deixar bem claro que nós estamos falando aqui de uma abstração nós estamos falando aqui de algo muito concreto algo muito real algo muito palpável algo que como eu disse eu tenho certeza que você também já experimentou na sua vida e que está muito bem descrito nesse livro da profecia celestina como Jorge falou é um romance então ele é bem agradável de ler ele é um romance muito tranquilo e que fala também sobre esses pontos e aí Jorge então minha pergunta para você como é que a gente pode acessar essa nova ordem Pois é o retiro que nós vamos fazer aqui nós vamos chamar de trilhas para um novo tempo e eu acredito que inclusive essa essa experiência que depois também nós queremos oferecer a longo prazo para as pessoas que quiserem desses grupos já que nos seguem é sempre assim quando você tem uma nova uma nova ordem um novo jeito um novo tempo a primeira coisa que aconteceu é que você mudou o olhar tudo fica novo porque tudo é sempre novo o olhar é que envelhece porque o olhar ele é ele é o binóculo da consciência é através desse olhar através da minha consciência eu enxergo a realidade quando eu mudo a consciência eu também alargo e mudo o olhar mudar a consciência significa ampliá-la quando quando você amplia a sua consciência é porque você subiu numa montanha mais alta se você ampliou a sua visão a montanha mais alta do seu ser quando você alcançou o nível mais alto do seu ser muda o seu olhar e aí você enxerga os níveis mais altos da realidade que em outras palavras se você vê as coisas muito materiais você está pousado sobre a matéria e você tem um olhar do raso do chão aí você só vê o mundo material mas quando você sai dali você vai para um lugar de consciência maior espiritual você tem o olhar da águia que enxerga os horizontes e vislumbra um novo mundo uma nova realidade só que não basta olhar nem vislumbrar é preciso voar entrar nessa realidade sobrevoar e entrar nessa totalidade do novo horizonte e isso é um isso é um desafio o o James Redfield na nos seus livros não só na profecia celestina mas também tem a décima profecia a última profecia ele ele põe claramente isso quando ele diz que em última instância espiritualidade é o ato constante de estar em contínua sincronicidade com tudo se você mantém uma contínua sincronicidade com tudo um olhar para tudo que te acontece como expressão da realidade e nela você se enxerga e conectado a ela você se coloca você está sempre em profunda harmonia com tudo apesar de tudo e isso é isso é experiência profunda do divino isso é espiritualidade dentro da religião cristã anos atrás eu participei muito disso não essa linguagem era um pouco diferente para dizer a mesma coisa quando a gente treinava para perceber a presença de Deus em todas as coisas é a mesma coisa só que essa presença de Deus que está em todo lugar ela nesse tempo ela é sentida muito mais na onda do Espírito Santo do Santo Espírito da energia e da luz plena que também é a energia da grande mãe é a energia que abraça no único manto tudo que há é abraçando toda essa realidade que o feminino divino se expressa porque a sincronicidade é a extrema sutileza e para vocês acessar todas as coisas na sua sutileza você tem que ser muito feminino que é a mesma coisa de ser muito artista muito místico muito espiritual sem que você seja estranho no mundo e a beleza disso é que quando as pessoas tinham isso tempo atrás elas eram estranhas no mundo agora isso começou a ser estranho quando você não está dentro disso um cara que não tem espiritualidade nessa época é um cara estranho porque é natural nesse tempo sentir-se tomado pela espiritualidade e nesse sentido Gustavo acho muito interessante que a pandemia ela cumpre um papel fabuloso porque ela despe a todos nós dá uma sensação de nudez que você não tem nada e que sobra somente aquilo que nunca desaparecerá que é o nosso ser essencial que para outro mundo e outros mundos irá inclusive quando nós não tivermos mais nada desse mundo nenhum corpo nenhum afeto nenhuma energia estivermos simplesmente em conexão com a totalidade de onde nós viemos com a diferença de que eu passei por esse mundo e eu tomei consciência dela e no meio de todo esse universo quando eu retorno eu não sou confundido no meio da totalidade eu sou a grande totalidade junto com o divino mas eu nunca vou nunca vou perder a minha noção de um ser humano que se divinizou vivendo a vida humana maravilhoso Jorge puxa muito profundo eu te escuto aqui eu quero trazer mais alguns comentários também o Daniel está aqui participando conosco ele que participou da jornada também diz aqui participei continuarei participando super recomendo sim o Daniel veio aqui no Oloicos na abertura do Oloicos na reabertura do Oloicos estava aqui o Daniel ontem também bem maravilha nos vimos de novo mais um dia Xeri está aqui também Vivi saudades Jorge de nossos encontros nos sábados ela fez o curso de educador Isanete tive a graça de fazer dois cursos sim Isanete sim eu vi o padre Ricardo dos pobres servos meu amigo também que se manifestou eu sou aqui também era a Selly participei de duas jornadas vou com vocês para a terceira é um aprendizado que me transformou com sutileza e amor Janice na expectativa do retiro o Gleidson está aqui mencionando o Hubert Sheldrake e outros pensadores a Lini está aqui também mandando um abraço o Gleidson mencionou também o estado de fluxo estudado na psicologia positiva como o flow que também pode ser descrito com um pouco desse ponto que o Jorge trouxe para nós sobre até níveis de consciência a psicologia positiva não menciona isso e não é o trabalho do Mihaly mas o que o Jorge está falando enquanto nível de consciência que quando nós estamos num nível de consciência da matéria muito preocupados com a materialidade com questões financeiras etc a gente vai acabar ficando num nível de estresse e ansiedade porque esse é o nível da matéria na medida que nós vamos elevando a consciência e vamos vendo a vida por um outro olhar e como diz Roberto Crema né Jorge mudar de mundo é mudar de olhar nós mudamos de olhar nós mudamos tudo porque quando mudamos dentro mudamos fora o externo ele é no fundo no fundo só um reflexo do interno e no fundo no fundo ainda interno e externo são exatamente a mesma coisa essa é uma barreira que não existe então à medida que nós vamos levantando o nosso nível de consciência nós vamos também olhando os nossos problemas de uma outra forma e é claro que olhando o problema de uma outra forma a resolução do problema também passa a ser uma estrutura muito mais simples porque visto de cima nós temos uma visão macro como diz o Jorge uma visão que integra por isso a ideia desse termo que o Jorge trouxe e que eu gosto bastante que fala de espiritualidade cósmica uma espiritualidade que vai para além da religião mas que a integra o Jorge trouxe aqui um exemplo cristão que é a sua base é também a minha base mas que pode ser também compreendida nos estudos do hinduísmo nos estudos do budismo nos estudos de muitas outras religiões que convergem nesse mesmo sentido que nós estamos falando aqui realmente essa mudança de mente para coração e portanto de uma construção de mais amorosidade e o amor então como tema tema central desse desenvolvimento do que seria uma nova humanidade eu estou entendendo Jorge que você já está mencionando aqui o que seria essa nova espiritualidade e eu lembro eu lembro aqui no Congresso Internacional de Felicidade a Monja Coen falando para nós que esse nosso século que continua se descortinando após as suas primeiras duas décadas ou será um século de resgate da espiritualidade ou não será e o Roberto Crema de novo quando menciona que a doença era a nossa época essa desconexão e aí você já está mencionando também como essa conexão conosco e com a fonte divina ela nos energiza realmente ela passa pela espiritualidade então Jorge eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa ideia tentando responder de alguma forma o que é essa espiritualidade que nós mencionamos aqui na jornada uma nova espiritualidade para uma humanidade nova certo normalmente é assim quem você alimenta você você tem se você alimenta uma visão material de si mesmo você vai ter sua sua construção pessoal extremamente material se você alimenta o emocional inclusive até uma harmonia da personalidade que não deixa de ser uma coisa boa você vai ter essa harmonia pessoal até inclusive desconectada com níveis mais altos de si mesmo mas se você alimenta constantemente o campo espiritual você se torna inclusive eu tenho uma ideia nessa época sobre o vírus corona diga-se entre parênteses assim a minha impressão que o vírus corona ele pegou as pessoas para quem passou pelo vírus no lugar onde elas vibravam se as pessoas vibravam muito no corpo sofreu muito no corpo se as pessoas vibravam no emocional quase enlouqueceram mas se as pessoas vibraram no espiritual elas visitaram inclusive os mundos obscuros para fazer o que? para colocar luz enxergar perceber para ultrapassar esses níveis porque acontece o seguinte eu não vou para nenhum nível de mim mesmo e de consciência se eu não esgotar o nível aonde eu estou não existe esse negócio que alguém vai me buscar lá no fundo do poço da minha realidade e me leve lá no topo da minha espiritualidade isso não existe o que eu posso fazer é é incitar as pessoas colocar nelas a o desejo de elas avançarem para outros níveis porque tem pessoas inclusive que elas padecem mas não sabem o que está acontecendo elas pensam que estão doentes inclusive mentalmente na verdade estão fazendo um processo e quero dizer rapidamente parênteses assim ó muitas pessoas que vão num psiquiatra para se tratar estão fazendo uma passagem uma mudança de consciência que muitas vezes o psiquiatra não entende e dando um remédio ele intercepta o movimento dessa pessoa não é que não exista a doença psiquiátrica ela existe mas grande parte dela não existe Stanislav Grof colocava muito claramente isso quando ele percebia por exemplo aquilo que parecia que era um surto que estava acontecendo naquela pessoa ela estava simplesmente passando de um estágio da sua consciência para outra que para fazer isso ela tem que entrar em crise de si mesma sabe e a oportunidade que a gente tem de modo especial nessa época é que a gente está tendo essa crise gerada pela pandemia meio que forçada coletivamente e como humanidade isso é muito muito interessante porque se antes precisava alguém muito iluminado para arrancar a humanidade daquele lugar como aconteceu várias vezes na humanidade com grandes seres iluminados tipo Jesus Buda Krishna enfim todos esses grandes mestres se esses a humanidade precisou deles para se inspirar agora nós somos jogados assim num mundo onde parecia que não tínhamos aonde olhar e fomos perceber que lá dentro de nós isso existe e que eu posso olhando dentro de mim me tornar e encontrar aquilo que eu sempre quis e assim eu fui sendo eu fui sendo trazido para dentro de mim para ver aquilo que eu sempre possuí mas que eu nunca tive a coragem e muito menos talvez a maestria de poder fazê-lo e numa hora de esgotamento de estresse até na beira de loucura digamos assim mental que eu me obrigo a enxergar o que vai sobrar de mim e aí eu tenho a chance de dar um salto ou de me deprimir ou de me entristecer e morrer ou até inclusive muitos sucumbem a uma ideia de suicídio porque é sempre assim se você foi feito para avançar para ampliar e se aprofundar e você não faz isso lhe dá uma essencialmente é e existe nesse mundo não está acontecendo e quando isso não acontece a sensação é que eu não sou nada e esse é o verdadeiro nada o nada que eu não consigo experimentar de mim o nada que é fruto de não conseguir experimentar de mim aquilo que realmente eu sou e sempre fui porque na medida que eu consigo fazer isso acessar a minha verdadeira realidade eu me torno cada vez mais eu embora não seja mais tão egoico me torno cada vez mais conectado com tudo e com todos e aí também eu vou ter uma nova forma de me relacionar com tudo e com todos e no fundo isso é espiritualidade se a gente tivesse que definir o que é espiritualidade nessa ótica seria conectividade perder a conexão é viver sem conexão com o espírito é viver sem espiritualidade agora estar conectado com a inteireza de tudo com toda a realidade mesmo naquelas noites escuras do ser eu posso andar no escuro mas eu sei que eu estou conectado através da escuridão nesse tempo porque a escuridão também é o lado avesso do espírito e tem horas que é preciso passar pela escuridão para desejar a luz nós no cristianismo experimentamos isso no sepulcro vazio e particularmente na noite escura do sepulcro de três dias que é um longo tempo e ficamos com muita saudade da luz até que na noite do sábado de aleluia do meio da escuridão é que se acende a chama do novo ser não há nunca uma nova realidade sem que ela passe pela obscuridade não há nada que seja novo que não passe pela dolorosa experiência de ter que soltar o que é velho e ao mesmo tempo nós vamos notar que nessa época bem ou mal nós estamos fazendo isso é uma pena que muitas pessoas mesmo estando fazendo não se dão não se dão conta do que está acontecendo mas elas também mesmo que distraídas perdidas e cegas para si mesmas elas estão sendo conduzidas porque existe um movimento da totalidade que leva que leva todo mundo mesmo que alguns são mais pesados talvez do que outros com certeza com certeza esse é um movimento que está em andamento que está se dando eu estou vendo aqui eu sigo nos comentários Eliana está aqui conosco também dizendo que a jornada foi incrível sou profundamente grato a vocês por essa ampliação de consciência aguardo feliz essa nova oportunidade de caminhar com vocês gente a jornada que nós estamos nos referindo nós acabamos uma jornada recentemente nós vamos começar uma em março do ano que vem essa jornada ela já está pronta e o link está fixado aqui nos comentários eu vou deixar a live salva para vocês eu deixo o link também ali junto no salvamento da live você pode acessar ali cienciasholisticas.com.br e entrar em cursos se você não está conseguindo aí acessar o link depois nós vamos colocar também ali na bio bastante gente ainda segue aqui mandando abraços para nós Jorge eu agradeço aí o carinho de todos vocês o pessoal que esteve no congresso o pessoal que esteve aí nos seus cursos uma turma acompanhando lá dos Estados Unidos Fábio querido um grande abraço Alba também Jorge sua aluna sim a Neide que te recebeu no aeroporto lá em Ribeirão Jean também lá da Ux que maravilha bastante gente apreciando aí essa nova perspectiva sim e realmente nessa distinção aqui a Fábio está comentando sobre essa distinção importante entre espiritualidade e religião que a espiritualidade ela integra a religião e pode integrar diferentes religiões como diferentes caminhos possíveis desse desenvolvimento interno desse mergulho de autoconhecimento e que não vai ficar presa em dogmas em ritos mas compreendendo a importância de tudo isso Sandra aqui agradecendo a riqueza da da reflexão Neide falando aqui sobre esse salto evolutivo sobre essa possível passagem que pode ser dolorosa bem como o Jorge está aqui comentando e como realmente essas dores do crescimento fazem parte também da construção de uma nova consciência e dessa nova espiritualidade né Jorge e eu queria te ouvir Jorge gente se vocês tiverem perguntas também fique à vontade em mandar aqui no chat eu queria te ouvir também Jorge porque essa jornada vai falar especificamente sobre isso sobre o desenvolvimento dessa espiritualidade nova para uma nova humanidade então o James Redfield ele ele apresenta nove visões dessa nova espiritualidade dessa nova consciência e nessas nove visões é possível compreender todo um processo que se faz no nosso ser desde desde o começo inclusive de como é possível deixar para trás essa noção da existência como poder sobre tudo e sobre todos para entrar numa participação com tudo e com todos eu me dei conta que sem querer eu vim fazendo isso falando isso e aquisitando muito nisso deixando entre linhas isso nessa época em que eu conversei com muitas pessoas grupos via live agora já em alguns lugares com palestras que na verdade é isso que nós vamos a diferença vai estar justamente em aprender alguma coisa cada vez mais sobre em vez de separar e lutar contra com medo de ser devorado pelo que é avesso e contrário a tudo o que eu sou e ao que eu participo incluir tudo passar da separação que gera luta para poder se distanciar daquilo que poderia me roubar no meu ser ao incluir a todos a tudo e a todos para que nada ficando fora com nada de nada e com ninguém eu sou inimigo eu sou simplesmente participante de tudo lógico cada um na sua identidade cada um com o seu nível de despertar ou não mas o fato de incluir a tudo e a todos eu vou me tornar consciente de que eu sou parte de tudo e de todos também naqueles aspectos mais obscuros da humanidade e logicamente com os aspectos mais luminosos da humanidade porque nós somos uma inteira e única realidade que essencialmente nunca fomos separados mas que existencialmente entre aspas precisamos nos identificar nos separar mas não para nos tornar longe dos outros mas para nos tornar como é que eu vou dizer como aqueles que tomam posse da própria realidade existindo vivendo essa essência de todos do meu jeito nesse tempo em que eu estou na humanidade e aí a gente tem que desmanchar as estruturas de poder e desmanchar aquilo que a gente chama de caráter na psicologia os estilos de personalidade que a gente acredita de ter um e cada um tem o seu e na verdade são todos esquemas que a gente criou para fazer afronta ao medo de não subsistir ao medo de fracassar por algumas feridas que a gente teve no passado que inclusive nós ficamos atrelados a ela e passamos uma vida inteira nos defendendo para não sofrer e esquecemos de avançar para poder amar e incluir a todos os seres nesse mundo a quem eu devo amar e cuidar então nesse período que nós vamos estar juntos no ano que vem inclusive até mesmo nesse retiro que eu estava dizendo aqui no Logs de quatro dias que eu vou fazer o que nós vamos trabalhar bastante como é que eu posso viver esse outro jeito esse outro movimento e como é que eu faço para treinar isso pouco a pouco como é que eu basicamente poderei alimentar esse novo jeito de estar nesse mundo depois dessa nova visão que eu tenho de mim e inclusive naqueles grupos que nós estivemos juntos uma das coisas que nós mais trabalhamos foram as feridas que nós temos para que limpando essa área da dor possamos nos aproximar com maior liberdade nas possibilidades de amor e agora entrando para esse novo nova etapa embora não precise ter passado pelos cursos anteriores para estar ali nós vamos ficar muito nessa questão do amor que no fundo também é uma forma de se curar da própria dor quando você encontra uma razão de si mesmo de muito amor que você se emociona muito sobre esse amor que está em você e você chora muito de emoção por ter encontrado essa parte amorosa de você esse choro que você fez vai curar muitas lágrimas ainda não derramadas das tristezas e dores que você teve uma lágrima derramada por amor vai cancelar muitas lágrimas ainda não choradas de dor porque o amor ele seca o barro do nosso sofrimento e ele molda a imagem do meu ser mais livre e inclusive mais aberto menos medroso muito mais jogado na realidade na criatividade do que propriamente na defensividade e portanto também muito mais voltado para o que virá do que amarrado para aquilo que eu tenho passado com medo de que novamente se repetirá que bonito Jorge puxa que profundo mesmo estou aqui pensando realmente como é esse processo em que nós saímos desses julgamentos que estão sempre presentes na nossa mente encontramos esse espaço de acolhimento e de integração que realmente se dá no coração mesmo esse desenvolvimento de amorosidade que você está mencionando e que no fundo tem o poder realmente de uma cura bastante profunda tanto das nossas dores conscientes quanto até daquelas não conscientes porque muitas das nossas dores são o nosso sofrimento é fruto de dores muitas vezes que nós não estamos nem conscientes do seu início mas que não se faz necessário não se faz necessário compreender esse início nós podemos visitar o passado mas muitas vezes a gente não chega no ponto inicial e que realmente essa talvez não seja uma verdadeira necessidade e para você que está nos ouvindo e está se interessando então pelo assunto pela conversa pela ideia de espiritualidade por esse caminho quero te fazer um convite para que você possa conhecer essa jornada que nós estamos lançando nós vamos iniciar lá em março do ano que vem e onde nós vamos seguir juntos por 12 meses nesse formato online é um formato em que nós temos um encontro mensal com o Jorge Trevisol de duas horas sempre aos sábados das 10h ao meio-dia sempre ao vivo por Zoom o encontro também fica gravado caso você não possa participar ao vivo e tenha que assistir depois e um encontro comigo sempre numa noite durante a semana das 7h às 9h ou das 7h às 9h e meia não tenho bem certeza agora não lembro exatamente do horário colocado lá e sempre revezando a noite da semana então num mês na segunda no outro na terça no outro na quarta no outro na quinta mas se você tiver um compromisso fixo ele realmente não te impedir de participar da jornada o Jorge vai trazendo os temas como a gente está fazendo aqui hoje vai abrindo todas essas camadas e vai fazendo isso com essa linguagem profunda poética que ele traz ele vai tocando também vai cantando e a gente vai seguindo essas construções como ele faz e fez nas jornadas anteriores e sempre faz também aqui nos congressos onde ele realmente é é ovacionado pelo público e cada dois meses nós trazemos também um convidado especial palestrante dos anos anteriores nós já tivemos aqui a presença da Monja Coen nós já tivemos a presença do Prembaba nós tivemos a presença da Caroline Moraes tivemos também a presença do Tiago Berto do Gustavo Tanaka enfim muita gente incrível também que passou aqui pelos nossos grupos deixando os seus recados deixando as suas mensagens nós vamos começar em março do ano que vem nós vamos durante 12 meses e o pagamento dessa jornada é um pagamento mensal até agora dia 13 de dezembro nós estamos com um valor especial para você que queira seguir conosco o valor está com desconto de R$179 por R$135 por mês num pagamento que é recorrente você vai pagando apenas mês a mês em que você esteja ali conosco nós vamos concluir esse ciclo em 12 meses juntos para que a gente possa cumprir realmente um processo um mergulho mesmo onde nós estamos juntos e nós nos aprofundamos de verdade em todas essas camadas de compreensão não apenas de espiritualidade mas daquilo que nós podemos fazer para cumprirmos com o nosso desenvolvimento através de todas essas ferramentas de autoconhecimento Jorge estou esquecendo algum detalhe aqui ou não? Ah eu acho que não acho que não assim eu sabe o que? eu vou dar uma sugestão leia a profecia celestina leia a profecia é leva pra começa a ler se você não acha mais esse livro no sebo você acha eu acho que até deve ter até pdf tem também um documentário um filme eu não eu acho que antes tem que ler o livro e porque tu vai sentir inclusive tu vai sentir uma coisa com isso vai te vai perceber se isso te chama ou não assim eu acho que esse é o é o é o é o grande sinal assim que você pode perceber desejar e logo lógico depois nós vamos trabalhar os temas ligados a isso de como alcançar isso na realidade né inclusive existe existem práticas de como de como fazer com que na realidade essas experiências da profecia celestina podem nos ajudar a nos tornar próximos digamos assim daquilo que estamos compreendendo e como viver isso né perfeito bem lembrado se você não conhece então vale a pena realmente né adquirir o livro profecia celestina um livro muito bacana e e e perceber se você se sente chamado realmente se você tem essa sede né se você tem essa vontade vontade no sentido de uma vontade real né profecia celestina James Redfield profecia celestina muito bem o Maicon Jorge veja como é que você se sente né o Maicon está pedindo para você cantar uma música aqui para nós não sei se você está preparado eu vou cantar sim vou cantar uma música do Donnie Black o Jorge já até até com o violão aí pronto ah eu tenho tudo perto aqui né para poder ouvir melhor acompanhar esse momento vamos lá Jorge está com você eu sou maior do que eu era antes estou melhor do que eu era ontem eu sou filho do mistério do silêncio somente o tempo vai me revelar quem sou eu sou maior do que eu era antes estou melhor do que eu era ontem eu sou filho do mistério do silêncio somente o tempo vai me revelar quem sou as cores mudam e as mudas crescem quando se desnudam quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás sem saber que aquele choro valia ouro estamos existindo entre mistérios e silêncios evoluindo a cada lua e a cada sol se era certo ou se eu errei se sou súdito ou sou rei somente atento a voz do tempo saberei eu sou maior do que eu era antes estou melhor do que eu era ontem eu sou filho do mistério do silêncio somente o tempo vai me revelar quem sou letra maravilhosa maravilhosa sou filho do mistério do silêncio do silêncio incrível e realmente o livro me lembrei o livro realmente faz esse mergulho realmente nesse mistério esse mistério do divino do que é o nosso mundo a nossa realidade e de como é que nós podemos nos conectar a esse mistério desvelá-lo de certa forma dentro de nós para uma compreensão dessa realidade evoluímos evoluímos a cada lua e a cada sol se era certo se eu errei se eu era súdito se eu sou rei isso não importa somente atento a voz do tempo eu saberei então viver passo por passo o tempo vai revelar quem eu sou não tem como se conhecer nesse mundo ficando longe do tempo porque através da linha do tempo que eu vou me construindo agora fora desse mundo a gente se conhece imediatamente porque fora desse mundo não tem tempo e não tendo tempo tudo é imediato mas esse mundo não é o lugar do imediato não tanto é que tudo que nós queremos de forma imediata ilusoriamente nós nos nos ferimos com certeza perfeito perfeito então se você se sente chamado a conhecer um pouco mais o link está aqui fixado na bio ou no site ciênciasholisticas.com.br Jorge também pode deixar um pouco mais de informação como as pessoas podem localizar o retiro que vai ser presencial lá no Olóicos mas são duas coisas o retiro presencial lá no Olóicos onde o Jorge vai tratar também desse tema e a jornada que nós vamos seguir juntos aqui mensalmente online durante 12 meses no Zoom onde a gente interage bastante você abre sua câmera seu microfone a gente bate um papo troca umas ideias você traz pontos da sua história o Jorge faz uma leitura ou uma releitura e a gente vai seguindo juntos tivemos aí algumas centenas de... ... ... primeiro do retiro online a primeira jornada veio na sequência segunda jornada como o Jorge falou não temos nenhum pré-requisito para você participar dessa nova jornada ou do retiro então fica esse convite até o dia 13 de dezembro essa jornada está com desconto especial lá no site para você fazer a sua inscrição e vai ser uma alegria se nós pudermos seguir juntos Jorge então conta para nós como é que o pessoal pode saber mais sobre o retiro e deixa também aí a sua mensagem final para a turma ah sim o retiro na verdade eu mencionei para dizer o quanto eu acredito nisso daqui para frente e esses quatro dias que nós vamos oferecer para as pessoas aqui no Logos 20, 21 e 22, 23 de janeiro é uma oportunidade para mim para eu e a Inês particularmente a entrarmos nesse retiro profundamente para depois inclusive nessa jornada do ano inteiro de março em diante nessa proposta que estamos fazendo nós vamos estar muito presentes no fundo no fundo antes de fazer qualquer coisa com vocês nessa proposta que estamos fazendo hoje eu quero fazer isso fazendo um retiro aqui com algumas pessoas simplesmente onde eu vou ajudá-las e eu também vou dentro disso caminhar me preparando e eu praticamente vou passar um mês vou passar as férias fazendo isso me aprofundando cada vez mais sobre essa nova realidade da profecia celestina e também dessa nova espiritualidade que é o que é o que está piscando para mim nesse tempo é o que está é o que está me chamando nesse tempo e me batendo muito fortemente no coração nesse tempo então é mais nesse sentido assim né mas hoje nós estamos particularmente convidando vocês nessa live para esse ano inteiro 12 12 é um número assim arquetípico né vocês sabem então num ano em 12 encontros duas aliás são 24 encontros na verdade né isso vai ajudar muito a se reestruturar internamente que é o que nós precisamos daqui pra frente né nesse novo tempo realmente nos prepararmos para sermos essa nova espiritualidade essa nova humanidade a partir desse despertar espiritual dessa caminhada né que nós como o Jorge bem trouxe aí podemos fazer juntos Jorge te agradeço demais aqui pela sua participação pelo seu tempo aqui conosco mais uma vez o convite pra você que nos acompanhou conhecer um pouco mais da jornada o link está fixado por aqui e nós vamos aí seguir juntos nessa jornada agradeço também pelo tempo né você que participou aqui conosco nós chegamos aqui Jorge fiquei olhando aqui chegamos a quase 200 pessoas ao mesmo tempo aqui em alguns momentos então muito grato aí pela presença de todos vocês uma grande semana pra todos nós seguimos juntos grande abraço obrigado Jorge obrigado Gustavo obrigado a todos que estiveram conosco nesse momento até tchau 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 tchau